Muito obrigado por você se juntar comigo aqui hoje, eu sou o Jascônia e estou de volta com The Infected E eu quero começar a tentar fazer algumas coisas de cimento hoje, né? Se me permitir, eu estou com duas máquinas de cimento, só que elas fazem pouco cimento de uma vez Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está Aí ó, estou com um processo de fazer um e outro Eu estou com tudo isso aqui de cimento, não é muito, para cada chão desse vai 15 Então, considera aí que 3 desses eu consigo fazer 2 chão Pouca coisa, cara, pouca coisa mesmo E galera, aproveitando então, eu já peço para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal Que é muito importante que você se inscreva e participa, galera, participa mesmo, beleza? Vou continuar fazendo algumas coisas aqui enquanto eu vou alimentando essas máquinas Isso engloba, deixa eu ligar meu triturador que está desligado, beleza? 20 pontinhos está sobrando ainda Eu estou com pouca coisa armazenada, porque gastou muito durante a noite Deixei ligados os extratores, mas não tem problema Vamos pegar um pouco de fragmentos de metal Fiquei pesado Por que é que só uma foja, tá ligado? Joguei água nas outras? Acho que eu joguei Botei errado, calma aí Vou parar Aqui Shift Opa, esse eu tenho 2, eu vou guardar depois Terrimor Isso daqui eu vou ter que acender Ah, isso aí eu joguei água Joguei água, vou ligar então Porque talvez eu use esse ferro Ó, vem ver Ele bate e morre É isso aí que tem que acontecer Vou guardar esse fragmento aqui Ótimo Precisa de uma tempestade, ó Tempestade de neve Eu vou precisar da calça, eu acho As tempestades de neve estão tão frequentes até Então, vai, terminou aqui já Dezenove segundos Eu vou pegar material para botar Argila E areia Beleza, vamos ver como é que tá aqui meus extratores Extratores Esse de solo argiloso Tem bastante combustível Esse aqui não pegou nada Acho que eu liguei faz pouco tempo, hein Estou pegando pedra Ótimo É... Aqui eu tenho que começar a fazer Algumas Prateleiras Pra começar eu quero mover Essa aqui Tá N Começar a botar o cobalto para esse lado Tenho que fazer mais uma estante de cobalto Isso Tem de jeito que eu queria Sempre erro Aí Eu vou fazer mais um Colocar os depósitos Chumbo Cobalto Vou botar aqui do lado mesmo Ele vai ficar na mesma Na mesma linha do Cobre, né? Tá, vamos pegar aqui Madeiras Vou pegar mais madeiras se quiser fazer mais prateleira também Pegar prego Se quiser fazer mais prego Opa Opa Foi E aqui foi prego Vou pegar 5 Eu vou fazer Um lote só 50 pregos Ótimo Ah, o meu cimento já deve ter ido Cara Pena que não dá pra botar O cimento, hein Tem que ser no dedo Misturar Mais areia Agila Pega o cimento Misturar Vai Opa, o que que tá acontecendo? Tô superaquecendo Tô superaquecendo Por causa das fornalhas, será? Se eu ficar aqui fora Agora ele tá congelando Lá dentro ele tá superaquecendo Tinha que pegar mais madeira Mas eu vou esperar um pouco Ainda tem bastante madeira aqui Eu vou botar as tábuas Do suporte aqui do lado E ele vai cortar mais E aqui dentro onde eu tô fazendo mais ferro Eu vou fazer mais um baú Ou não Uma estante Colocava esse depósito Ferro Providar que eu tô com a mão na massa Prego tô na mão Deixa eu tirar essas aqui Olha, eu não acerto, cara Deve ter a mãe aí pra botar Mas eu sempre Passo na corrida e nunca vejo detalhe da caixa Aí beleza, vamos coletar isso aqui tudo Acho que dá pra botar um pouquinho Beleza, vou pegar mais Não sei o que que eu vou queimar aqui agora Eu deixei Combustível No último jogo eu deixei combustível lá nos extratores Então não vai ter alumínio nem cobalto Então eu tenho que esperar esse fragmento de metal Vou fazer com pedra mesmo Mas eu prefiro esperar o fragmento de metal Ah, uma coisa que eu quero fazer aqui dentro É botar uns fogareiros aqui no canto Tempidia Colocáveis Mobília Fogreiro Tá aqui Também Aproveitar que eu tô com esse tempo esperando O cimento Né Falar em cimento Aí ó Cheguei na lata Na lata Na lata Um segundo pra acabar Vou pegar aqui Botar areia Agila Mistura Mesma coisa desse lado Areia Agila Tá, eu vou Quase meio baú Ah Falto pegar o fragmento Será que se eu pegar tudo vou ficar pesado? Não Fragmento e fibra né Ah rapaz Agora que eu tô vendo eu posso botar o nome nas caixas Aproveitar que eu tô nesse trabalho Trabalho meia boca aí Boa ideia botar o nome nas caixas Super aquecendo ó Dá pra entender Vamos guardar o fragmento aqui Eu vou ver a fibra O que que tá acontecendo? Ele tá com sede? Não 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 é Porcaria do calor Vamos botar Escrever Fibra Embaixo é fibra também Aí Aqui é material pra flash Vamos botar flash Faltou o L Faltou o L Beleza Cascas Vamos botar só cascas Isso aqui é casca Nossa Aqui é couro e gordura Cô gordura Aqui é couro gorduroso Boa Panos E bandagens Legal Pregue e parafuso Se eu tenho parafuso Posso guardar o prego Pregue e parafuso Pregue e parafuso Começa devagar Isso aqui eu vejo depois Vou ver que eu preciso Tirar essa calça Não sei se eu boto calça e tira calça Parece o Karate Kid A calça Deixa eu fazer no tabu aqui Acabar um pouco mais com essa madeira Quando eu encher esse suporte de tabu Eu vou pegar mais madeira Vamos ver como é que está a minha eletricidade Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que desligou tudo? Até o misturador parou Ah, isso daí não dá Vou abrir a porta aqui que agora o sol está batendo Provavelmente o inverno está indo embora Deixa eu ver Fevereiro está no inverno ainda Dia 41 11h44 da manhã Tudo bem Vou dar uma arrumada aqui nesses baús de Carvão Carvão Talvez eu use Um pouco disso aqui para... Desse espaço Vem Vem Talvez eu use um pouco de espaço para... Colocar... Armários aqui atrás Carvão Carvão Carvão, beleza Atrás não vou precisar mudar o nome Deixa assim Vidro Tem... Ah, esse aqui eu quero tirar o vidro daqui Também deixa eu ver se eu pego tudo Vou botar esse olho de peixe para cá Um pouco mais para o canto Dar uma arrumada Um aí Em cima tem olho de peixe Ó, mais um vembe Tá muito feio ele né Deixa ele ali Vou botar aqui embaixo o... Vidro Calma aí Calma aí Calma aí Tô botando de cima né Vidro um do lado do outro Já vou mudar o nome Brodo Não, não é... Vidro Na lata ó Certinho Aqui eu vou botar Mice... Lânea Mistura de tudo Óleo de peixe É Óleo De peixe Vidro em cima né Tá Hora de peixe que parou aqui Pitoneira tá parada Então vamos botar mais material Misturar Argila e areia misturar Aqui Cara que devagar né Tô dois jogos fazendo Duas linhas só de montimentos aqui E falando nisso deixa eu mudar o... Aqui é cimento Cimento Vai ser a argila Aqui é fragmentos de metal Beleza e esse aqui é tijolo O nome errado eu boto tudo errado o nome porque bate o dedo Tijolos E aqui tudo areia Cara eu escutei e tem um fogo apagando ai Ah apagou o fogo aqui Não tem problema pode apagar Não tem o que colocar mesmo Areia E areia Fechou Beleza Beleza Esses aqui eu não vou botar nome Falar nisso Eu botei cobalto lá não Então é esse cobalto que eu quero colocar mesmo Daí sobrar esses baús tá tudo vazio agora Ah esse aqui tem minério de metal Posso botar aqui Minério de chumbo E esse aqui de baixo eu vou botar Minério Meu Deus que que eu to escrevendo Minério de ferro Ferro Vou pegar tudo aqui O chumbo tá aqui O ferro tá aqui Desperto Da bigorna pra eu fazer aço se eu quiser Ou posso Queimar né Esse cobre agora Nunca vou conseguir completar 5 Se eu tirar será que Aí ó Deixar em branco Melhor Isso aqui também Até queria fazer mais um baú Então já vou fazer agora Vou botar aqui em cima desse Oito planks Oito planks Oito tabus Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ótimo Agora ficou bonito Então aqui vai ter ferro Vai ter alumínio Aqui vai ter cobre Vai ter chumbo Isso aqui tudo eu quero botar Cobre cobalto né Ah cobalto Isso é cobalto Daí eu quero botar o chumbo pra cá E aqui tem a minha comida Eu vou botar aqui também o nome de Piscilânia Tá com um pouco de comida Um pouco de peixe Um pouco de comida estragada Vamos ver como é que tá aqui Os demais tabus Beleza Aqui o meu Bituner já acabou Vou pegar mais então Deixa eu guardar esse Pegar a argila Tá acabando a minha argila hein A areia tá indo mas a argila tá mais no fim ainda Eu escuto pelo barulho quando acaba Bem baixinho mas Não consigo perceber Tá indo aqui Como é que tá esse lado Deixa eu pegar isso Fazer mais argila Beleza já deu um grau Pena que tá demorando Acho que quando começar Quando eu fechar essas duas eu vou começar A colocar esse cimento Porque eu não tô me aguentando Não tô me aguentando Eu vou deixar uma tela de melodia Eu vou começar pelo fundo aqui atrás Essa aqui ó Pra onde eles vêm mais Essa aqui Fazer essa aqui Fazer lá na frente e do outro lado Deixa eu ver minha energia Como é que tá Meu trituraduto desligado Vou ligar Ficou 20 sobrando ainda Tinha esquecido de ligar ele Desligou tudo Aquela hora da tempestade Beleza Tem que pegar mais pedra Como é que tá aqui Olha pegou bem velho Pegou bem mesmo Estratuzinho de pedra Estratuzinho de pedra É mal na lata Legal que o de cobre aqui também pega umas pedras junto Só que ele é uma lerdeza só né Meu Deus Mais lerdo que ele Só esse de argila Como é que tá aqui Como é que tá aqui 30 segundos pra terminar Vou pegar mais aqui já Deixa eu botar bonitinho Também Uma areia Falta uma areia Nove e uma areia Que nervoso Cinco Quatro Três Dois Um Dois 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 Continuo Achando que devia ter um esquema aí pra Deixar na fila Não tem que toda hora ficar mudando que nem eu tô vindo aqui Entender se devia poder deixar na fila mesmo Tá Eu vou pegar aqui a quantidade que eu preciso Dois Três Três Faço dois Um Dois Três Faço dois Não fique pesado Vamos botar aqui Primeiro chão de cimento Tá De muitos Muitos Base inteira Fundação Isso é só isso Fazer então toda a ponta Depois das cercas tudo Nossa aqui também ó Doze cimentos O chão vai quinze Cerca vai doze Acho que depois que eu Agora que eu terminei Cara será que os espetos Os espetos não Só ponta de ferro mesmo Podia terminar fazer as cercas né Doze Doze cimentos Ele tá com frio cara Doze cimentos as cercas Tá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Até ele ficar pesado Boa Beleza? É outro É outro visual É outro visual hein Vamos fazer aqui também Será que eu faço pra cá? Não Cara vou fazer tudo pra cá É aqui que eles mais vêm entendeu Quero fazer igual Quero fazer igual Cada lado igual Quero que foi Boquinha seca Tá com a boquinha seca Deve ter um Vai ver uma água Vem pra fazer comida Mais um para esse lado Ah vou ter de sobra A traseira dele está toda feita então, aí tudo de cimento, ótimo, deixa eu comer um pouco, vou guardar o resto do cimento que sobrou, deixa eu até pegar minha picareta porque não sei se eu vou conseguir fazer mais, enquanto isso aqui não termina, estou quase incubando, vou pegar mais dois, mais argila, esse aqui já acabou, um zero aí areia, ótimo, argila, vamos lá, três minutos para terminar, vamos lá, eu tenho um rango aqui para comer, vamos lá nisso, quero fazer esquema com cebola cara, tem que ligar, vou fazer água, sem água, não ligou, agora ligou, aí, mas eu tenho que esperar ainda, parece que ela dá para colher, mas não dá não, será que não acho nenhuma cebola pelo chão? Vou fazer uma sopa de cebola, deixa, vamos comer logo, e tudo ligado, menos 80 de energia, está perdendo, mas tudo bem, quero usar essa casa do poço para pegar água, eu já desligo ela, vou comer um pouco disso aqui, guardar, na verdade eu posso comer isso aqui também, e comer muito enlatado, beleza, faltou aqui, vitamina, vitamina tem batata, vou comer essa batata, faltou um ponto, cara, será que não, deixa eu botar esse enlatado aqui, vou desligar a casa do poço, sobrando 20, então agora, eu devo encontrar alguma fruta aí pelo chão, não é possível, olha lá, vamos ver se eu estou sniper americano, errei, mais uma chance, só de olho que ele vai morrer, morre, morre, morreu, pela flecha aqui, ah, por isso que eu não acertei, ele ficou preso no, na árvore, na árvore, e esse aqui também, ai não jogo lá, não estou encontrando, putinha, nada, cara, quanta madeira aqui jogada, pode encontrar um, sei lá, um milho, ai eu estou com tudo cheio, toma ai, faltou combustível, meus estretores estão funcionando, não quero que pare, cansou, fio, cansou, dividi um, um, ai, deixa eu encher, tô cansado de botar óleo, um por um, botar mais um, já enche tudo, vamos ver, não tem nada para cá, que horas que é, 6 horas da tarde, eu jurava que era mais tarde, bom, consegui pegar um pouco de madeira que estava jogada, deixa eu até abrir espaço aqui para ela serrar mais, mais um suporte aqui para colocar, deixa eu botar o óleo que eu coletei aqui, 74 óleos, posso fazer vários plásticos, bem, tá bom de plástico, guardar o material que eu peguei do cerro, e vamos botar mais coisa aqui para fazer, cimento né, cimentinho, acabando minha gila, vou ter que talvez até sair, para eu coletar a gila, vou fazer mais um estrator desse, quem sabe fazer mais um estrator desse, só por curiosidades, vamos ver como é que é aqui, 18 ferros, 8 tábuas, 8 pregos, 20 parafusas, até que não é tão caro para fazer, tô com bastante ferro, peraí, 94 ferros aqui ó, tem que só achar um lugar para ele, colocar ele, talvez lá fora, vou mudar um desses lá para fora, quem sabe, mudar esse de cobre, deixar ele para cá, por enquanto, ele continua pegando tudo certo, depois se eu não quiser mais esse estrator, é só deletar, pegar, simples assim, vamos botar mais um aqui, prego, parafuso, tábua né, pegar aqui, prego, parafuso, vai faltar, dois, fazer mais aqui, não, tira um, aí beleza, 20, faltou tábuas e faltou ferro, aqui tem, deixa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pegar mais ferro, será que não tem ferro aqui, não, 10, vou pegar mais devagarinho, senão vou ficar pesado, faltou 8, deixa eu botar esses minérios de cobre para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ótimo, estrator de solo argiloso, vou botar mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ótimo, podia, mas acabei pegando óleo, vou botar aqui, e ligar né, então tá, agora dois estrator de solo argiloso, espero que a coisa vire, vire, aqui já tem que botar mais, as duas últimas argilas, mistura, vai lá, areia, mistura, mais um cimentinho, agora estou pensando, será que eu gasto esse cimento aonde, né, nas cercas ou fundações, e o mais importante é as cercas, né, vou gastar tudo nas cercas então, eu tirei minha ferramenta, tanso, tá de volta, martelo de melhoria, deixa eu pegar aqui, até ficar cheio, cara, deu um ponto a mais, deixa eu comer esse aqui, aí ó, tá vendo o que que eu faço, botei o W, trabalho, eu não sei o que acontece que, ó, tem um vambi batendo aí, botar um para cá, mais um para cá, vou fazer mais, mais um, três, agora eu posso botar mais, três também, essa faca que ele fica, essa faca horrível, veio um minério de cobre, melhor que areia, melhor que pena, como é que eu estou, vou para o outro lado, vou fazer por igual, dos lados, e deu, não dá para fazer mais nada agora, acabou o cimento. Beleza, com todo esse cimento que eu peguei, eu fiz quatro fundações e a metade das cercas, é pouca coisa, né, porque eu tenho dois, dois jogos fazendo, dois vídeos aí fazendo cimento para conseguir só isso, agora sim eu posso guardar esse martelo, que já acabou o material, né, que horas quer, oito e quarenta e dois, cara, antes de escurecer de vez, eu vou pegar madeira porque eu estou sem madeira, a madeira aí é importante também, né, E agora, deve ter ficado pronta a minha cebola, vou coletar, levantar, deixa eu botar ali, beleza, vou pegar um pouco de argila, cimento, não, argila, Até que eu vou conseguir fazer, aqui, deixa eu fazer, a sigelinha, deixa eu primeiro guardar essa tábua, por que eu peguei nessa tábua, e onde veio toda essa tábua, deixa eu descarregar, deixa eu fazer mais um depósito, só para descarregar essa tábua, não estou a fim de fazer mais um suporte, 3, faltou um pouco, né, vamos botar aqui no fogão, cebola, e, para ver se pegar mais batata, colher, estou com quanta carne aqui, 4, são dois pezinhos de batata, vai ser ideal, ó, esse aqui, 15, 15, 15, como é que tá, o que que tá, esse aqui tá estragando, 15, 15, tudo 15, ó, de novo, eu apertei o S, fechou, fechou, colher, 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 vai faltar uma cebola agora, uma, duas, colher, três, e a última, pra fazer mix de carne com batata e cebola, tem que fazer errado, porque estou ficando com sono, com sede agora também, faltou peixe, cara, com sede agora também, faltou peixe, cara, cozinhando, vou pegar aqui, minha supinha de batata, e já vou comer ela, ótimo, ótimo, posso comer esse aqui também, tomar mais água para completar, fechou, como é que tá meu fogo, o fogo tá apagando, tem que botar mais carvão, tá apagando não, ele apagou, amanhã eu consigo ter mais comida, por enquanto é isso, eu vou dar uma descansada, e só vou guardar essas fibras aqui, casca, agora com o nome né, porra, estou muito legal, beleza, com isso, com isso aí, mais um dia que nasce, mais um dia de alegria, opa, tinha um vembi, morreu, o que que tinha esse danado, pô, esse veio sem nada, é isso aí, muito obrigado você que curtiu aqui comigo até agora, e vai custar muito mais ainda né, e essas partinhas de cimento aí que eu consegui fazer, muito legal, vai ser demorado, mas vai valer a pena, então mais uma vez, obrigado por você que ficou comigo aqui até agora, é muito bom poder contar com a tua participação, beleza, eu vou ficando por aqui, e eu te espero no próximo episódio, eu sou Josconi, esse foi The Infect, e até o próximo, valeu!